Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Zekrom Underscore 30 e neste vídeo estou aqui para jogar duplas com o meu amigo que ainda não voltou. Estou esperando a meia hora e ele não quer voltar. Parece que ele está contra mim. Falam quatro, ele não está em match, ele já morreu no jogo. Estou desenvolvendo a fazer uma coisa, vocês devem ter ouvido o áudio dele. Olha aqui, ele é o Air Knife, tal que eu vos mostrei um tal vídeo antigo, a jogar um abraço se estás com ele. Estou aqui com a minha skin favorita. Olha a Arlicky. Como podem observar, já estou no level 12 assim. Eu hoje ganhei um pedaço que está incomplicado. Eu acabei por ganhar isto que é uma das coisas favoritas que eu ganhei aqui com a símbolo do aquele senhor. Estamos aqui também, o meu amigo me ofereceu uma dança, este meu amigo daqui, Air Knife. E eu curto. Melhor dancinha de todas de sempre. E bom, e hoje vamos analisar a skin. As skins do passo de batalha, muito assim, e jogar umas duplas. Como podem ver, já estou aqui. Vamos analisar uma das coisas mais fixe do que eu mais gosto de ter. Esta skin daqui, maia, brutal. Dá para personalizar. É uma skin muito fixe. Sem contar que é uma mencinha bonita. Depois temos o agente banana. Que eu gosto muito dela. É uma banana de terno. Quem é que não gosta mais de uma banana de terno? Sobretudo uma deste estilo daqui. Reexibir vídeos. Já vamos ver o vídeo de novo. E o que é que isto, se eu não me engano, também tem estilos. Só que isto está tudo bugado, então não dá para mostrar os estilos. Mas os estilos também se ganham num passo, então veremos mais para a frente. A segunda coisa que já gostamos, já que eu gosto muito no passo de batalha, é logo um dos emotes iniciais. Isto está brutal. Me liga, é mesmo bom. Sobretudo com esta skinzinha aqui, muito bonita. Depois eu gosto muito desta queda. Gosto muito dela. É fixe, é fixe. A queda é fixe. Cair com uma mala aqui presa. A mistura do agente banana também é um dos objetos. Eu só vou referir aqui os objetos que eu mais gosto, ou que em termos pessoais as pessoas mais curtem de ver. Os objetos que utilizados dentro de jogo, a gente mais presta atenção. Uma picareta. Eu curto muito picareta. Esta aqui não é lá grande coisa, mas pronto. Quatro meses de season é muito bom. Depois de quatro meses já é bastante bom. Vibux, pronto. Mas isso eu não vou estar a mostrar. Esta mochila daqui. Que é a mochila do nível, do personagem do nível 20. Temos este para cadinhas daqui que eu quero muito ter. Que solta dinheiro. Desde aqui vai o dinheiro. AdSense. Me gostava de ter AdSense para ganhar isto tudo. A seguindo o nível 20. É verdade. Eu já escolhi o que é que eu quero. Que vai ser sombra. Eu quero sombra. Eu quero ser sombra. E o que é que isto tem de especial. É que esta aqui vai tirar a mochila das costas. Muito fixe. Muito. Próximo. Aqui temos esta mochila. Eu até gosto. Praticamente no season passado também nos deram uma mochila deste estilo. Para os... Para as coisas grátis. Para as coisas grátis. Era fixe a mochila do season passado. Esta também é fixe. É claro para quem não tem nada. Também isto aqui. Que é uma das coisas mais fixe que eu já vi. Que é poder ir de paraquedas. Tu montas em cima do paraquedas. E não o paraquedas em cima de ti. Brutal. Esta picareta eu não curti assim tanto. Não. Não curti assim tanto. Vou ser bem sincero. Esta cut eu não curti também lá muito. Um dos estilos de hoje em ter mananado. Temos aqui uma música. Epá. Eu não tenho como a ouvir. Mas depois logo volto aqui e ouvimos. Esta mochila está muito fixe também. De bom. Os baratos são do meu amigo. Não são do micropone. Esta dança eu não sei. É fixe. É fixe. Vamos ver. Passinho do lado. Do ladinho. Estão a ver as coisas. Lamentário daqui a pouco. Bom. Aqui temos. Uma das pessoas mais gostaram. São as picaretas. Como provavelmente. É o mais famoso. Uma picareta. Não muito fixe. Mas pronto. É fixe. Pronto. Vou dizer que é fixe. Esta mochila eu não curti muito. Por mim. Se calhar conseguindo o gato. Até fica fixe. Temos também. Andar por ai. A acordar a malta toda. Esta coisa aqui do agente é mananado. Muito fixe. Picaret é o level 50. Brutal. Parece aquelas. Aquelas coisas do CSGO. Aquelas facquinhas do CSGO. Parece muito. Estão amigos caras de repente. Não liguem. Vou falar com eles. Se gostei do vídeo. Vai parar de falar. Vai parar de comentar. Eita voltei-me atrás e tudo. Bom. Este paraquedas também é muito curtido. Curti muito eu. Este paraquedas. Meu deus. Para de ser assim. Agora podes mandar-se esta equipe. Altas. Parabéns. Eu quero ser da outra. Quer dizer. Esta é eco. Eu quero ser da outra. Isto aqui. Pronto. Esta dancinha eu não posso falar. Porque eu tenho copyright. Bom. Vamos ver mais coisas. Uma coisa que as pessoas gostam muito. Este paraquedas. A pressão deste paraquedas vai ficar em modo especial. Em que pode utilizar isto como bola. A mochila. Eu curti muito a mochila dela. Curti bastante. Era fechado para tirar a espada da mochila também. Uma dancinha. Bibi. Fixo. Fixo. Este é o meu. Este é muito o meu. Eu vou ser assim. As espadas dela. Lendárias lama. Laminas. Das profundezas. Eu não consigo ler. Porque tenho uma coisa aqui de gravação à frente. Mas. Para vocês não está a aparecer. Isto aqui é sobre o dia de São Valentim. Vai avocar as chias à volta. Vai começar a ser bombons. Isto era fechado para aquela skin de São Valentim. Mais uma coisinha daquelas. Para isto não me liga. Um dos estilos. E ela. Esta é a única skin do passe. Que eu preferia. Em espectro do que em sombra. Eu prefiro ela assim em espectro do que em sombra. Mas eu vou escolher sombra como é lógico. Porque se for escolher um sombra. Porque eu gostei mais das outras em sombra. Pronto. Aqui virar a moeda também é um emoji muito fixe. Muito. Muito fixe. Cadê esta? Não tinha visto. E tudo vir a giro. Isto é bom para mim. Porque eu tenho um emote que ficaria mesmo bem aqui. Cadê tem um emote? Não. Tenho uma skin. Que é a skin da valquíria. Este machete. Nunca gostei muito desse machado. Isto está ok. Ok. Esta ela seguramente costuma mandar alguma coisa da temporada. Só que. Esta temporada parece que vai ser muito decidida por outras coisas. Isto aqui. É fixe. É fixe. É uma picarata muito fixe. Um pouco criativa. Mas muito fixe. Isto vou voltar a mostrar. Pronto. Isto aqui. É uma faquinha. Olha uma faquinha. Olha o detalhe da faquinha. Dança. Eu quero essa dança. Eu quero, 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 quero essa dança. Eu quero essa dança. Leandro 99 temos vivax. Mais 100 vivaxxinho gratis. Pra comprar aquelas skin na loja. Aquela coisa. Aquela dança. Aquelas... Tudo. E depois temos este aqui. Toda a gente vai ter esta forma. E depois ela transformada em hora baixa das domestic��entes. Spectre e coisa O Spectre era assim. Não curti. Não curti quase nada. E eu curti do Sombra. Eu sei que não mudou lá muita coisa, mas eu prefiro Preto a Branco. Preto a Branco é a melhor. Agora vamos ver de novo a coisa do passe de batalha. Que eu ainda gosto. Eu gosto muito durante este passe. E o nome de S.A. Você teve excelentes recomendações. Este é o seu esconderijo. Compre o passe de batalha para recrutar esta equipe de agentes. Ali aparece uma coisa que faz seus oponentes de gato e sapato. Midas. Gênio do crime com toque de ouro. Maia. Especialista de elite que se torna exclusivamente sua. 30,8 milhões de modelos. Ok. Isto aqui. Finalizar. Matar o gente de miau. Você conclui missões para ganhar uma variante bônus para seus agentes do passe de batalha. Espectro ou Sombra? Escolha com sabedoria. Você também participará de operações por tempo limitado que alteram o destino da ilha. Permanentemente. Seu futuro começa a comprar o passe de batalha. Você ganha sua equipe de agentes 1.500 V-Bucks e itens inéditos. Muito fixe, muito fixe. O futuro está em suas mãos. Sabemos que você tomará as decisões certas. Boa sorte. Está muito curtido. Está muito curtido. Aqui o Deadpool que é esse que é secreto. Onde é que se vai? É, está muito, está muito fixe, está muito fixe. Onde é que se vai? Opa, olha quem voltou. Pessoal, este é o meu amigo Hugo. Estou a gravar um vídeo Hugo. Ok. Tudo bem, tudo bem. Mas... Já me viram aqui chateado. A bom pessoal, agora vamos jogar umas contas duplas. Vamos ver o que é que dá. Eu estive a analisar o passe de batalha de Arknife. A dextaste? Ahn? A dextaste? Não, tipo praticamente o que as pessoas mais utilizam que são aquelas skins. São as skins, as mochilas, as picaretas. Ahn? Coisas básicas, enquanto esperava que tu voltasses. Oh, o que foi muito engraçado a tua maneira de morrer. Nem imaginas. Tipo, eu morri fazendo 5 kills. Fiquei muito triste. E depois eu fiquei te observando por um tempão. Eu não saia enquanto eu não morrestes. E adivinha lá como é que tu morrestes? Para o tempo estável. Não. Da maneira mais triste possível. Como? Na picareta? Não. Como? De queda. Como? Tipo, houve um bug e do nada tu caíste no mapa. Eu fiquei ali rindo meia hora. Tu caíste no mapa. Pessoal, no ultimo video, como eu tive a mostrar hoje ao meu colega. No jogo, eu só fiz um jogo. Caindo daqui. E eu não sabia de nada. Eu queira. Tipo, sem saber de nada e perdi logo. Desta vez o jogo me garantiu que vamos fazer uma win. Não é Hugo? Não é Hugo? Mas o jogo que já referi que não vai ser logo a primeira. Porque tanto eu como Hugo não estamos aquecidos. Este é o meu primeiro jogo hoje. Quer dizer, o meu segundo. E qual é que é o teu Hugo? Segundo também. Segundo também. Ele jogou até agora só jogou uma comigo. Foi a tal que eu estive a achar como é que Hugo morreu. Foi aquela da maneira mais triste de todas. Hugo, não morras. Já tenho armas. Tenho duas armas. Tenho três armas. Tenho quatro armas. Tenho sete armas. Vinte e duas armas. Quarenta e sete armas. Estes sem shield? Vinte e duas armas. Está sem shield? Vinte e duas armas. Não, Hugo. Há, não. Há, não. Há, não. Há, não. Há, não. Preparo na hora. Não é, ah, eu estou à carteira. Raymond, esperem, eu juro isto da muitos nerfs. Ao virar este jeito novamente, eu preciso te obedecer. Estas vozes eu vou agora tirar nas definições, ouvir o diálogo, vou tirar o diálogo e vou já agora tirar as músicas com copyright, porque eu não quero ser banido de plataforma ou tirar, sei lá, eu não sei como é que funciona muito melhor do copyright. Verdade que já não tens canal, certo? É, senão eu ia dizer para se inscrever no teu. Meu amigo já não tem canal, é, pena. Também fazia quando ia todos os dias, live, live, live. Diálogo zero, vou deixar para aqui, cinematics, pôneis 40, não é preciso muito. Oh, malta, eu acho que eu, eu não sei se eu ponha, eu depois vou pôr para buscar uma maneira que eu nunca pensei em ver o Fortnite. Hugo, no computador dá para pôr-se tipo uma qualidade que é pixelada. É tipo a minha qualidade tem épico, posso pôr pixelado, imagina lá pixelado. É, esse é muito bom de ver. Eu vou jogar o Anatron. Bora cair na plataforma que é fixe. Eu já caí boida vezes. Eu vou jogar o Anatron. Eu vou jogar o Anatron. Só que eu não vou jogar o Anatron. O arco lá é boida fácil de conseguir. E já agora, e verdade malta, eu descobri uma coisa boida fixe. Que em todas as cidades há missões que não aparecem no mapa no lobby. Pantano Globo tens que ganhar 100 mil de vida ou escudo lá. Nesse não, isso é uma partida não. Tipo assim, pelo jogo já ganhei 400 e pouco lá. Foi ontem. E se chegares aos 100 mil ganhas cerca de... Acho que é 400 mil de XP. É muito bom. Mas é complicado. Complicado. Eu tô vendo. Não, essa missão não te aparece quando tu caes lá. Te aparece depois que começares a fazer. Tipo, agora... Eu sei. Agora ainda não me apareceu. Olha, mas as coisas todas as de pés caem no chão. Olha, Uco. É ali onde está o arco. Onde eu apontei agora. Ok, até vou cair. Por causa que tens que matar a gaja que está lá. Ok, a bomba... A bomba... A bomba tem um arco. Os meus FPS. Os meus FPS já concluí. Já vi ela. Já vi ela. Sabes uma coisa fixe que tem um arco que quase ninguém sabe? Ok. Que após gastares as balas, as balas se carregam. Sozinhas. Eu tô vendo essa coisa boida. Mata aí. Eu tô vendo essa bomba aí. Sei lá. Não fala fácil. Eu não conto o arco. Eu vou só mostrar o arco e já te drop. Tá bem? Só deixa-me mostrar o arco para os meus inscritos. Olha, pessoal. Isto é assim. Tu tens aqui, apanhas aí o cartãozinho que é a bonteira. Tu mal disparas, olha ali a carregar. Viram? Pronto, apanha aí. Fiquei sem balas. Tenho um cartão de crédito. Podemos ir comprar boida coisa. Fiquei sem balas. 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 Agora, só bora. Temos boida mal de vida. Temos boida mal de tudo. Onde está o cofre? O cofre está a 68 metros da gente. Eu tomo aqui uma shotgun para ti. As balas disso não são de shotgun, portanto não te preocupes. Eu sei, são balas infinitas. Só como vocês estão a ver, quando eu tenho uma chave na mão aparece uma localização do copo. Toma, showdown. Obrigado, obrigado. Eu tinha notado, mas podias ter bebido tu se quisesses. Aqui há mais um bala. Oh, pode chegar tu, pode chegar tu. O que é isso? Só carregou agora o ingresso. Meu Deus. Malta, o jogo é tenso. O jogo está muito tenso. Vou admitir a verdade para vocês. Olha aqui Hugo, um easter egg aqui. Um easter egg, um easter egg. Isto participou em um filme. Isto aqui à minha frente participou em um filme. Eu sei. Cuidado, eu gosto de entrar. Olha aqui Hugo, também isto. Joga isto, joga isto nele. Joga isto nele, olha para mim. Joga isto nele. Ai meu, o que é que isso faz? Corre! Eu não consegui correr. Eu nunca testei. Tipo, eu só sabia que isso explodia de alguma maneira. Não saberei como é que funcionava. Hugo, caí para o copro. Tipo, lá a boeda, coisas boas. Bora, bora, bora. Vou ter que te guiar, né? Estás lá, bora, bora. Guiar, até que seja cortado. Ok. Espera, espera, espera. Vem comigo. Ali há pessoas. Ah, Hugo. Isso é uma coisa que dá para fugir daqui. Boeda rápido, quando for necessário. Corre, corre, eu vou morrer aqui. Corre, corre aí. Anda cá, Hugo, disfarça-te. Ah, já. Espera aí, vou-me disfarçar eu primeiro. Oh, bom dia. Oh, bom dia. Bora, bora, bora. Oh, não. Tu ficas... Meu Deus, tu ficas agaixado. Perfeito. Pronto. Tenho a coisa do cofre na mão. Ainda posso mostrar que tenho a coisa do cofre. Que se não os gás me atacam. Os gás não te vão atacar, mas não fico separado ao pé deles. Segue-me. Ah, ali pesou as pessoas. Espera, não matas. O gás começou a suspeitar. Olá, amigo. Vais me dizer onde é que estão as coisas, certo? Obrigado. Olá, olá. Aqui. Onde está o cofre? Precisamos de alguma maneira de descer. Aqui, só. Aqui. Ah não, Hugo. És gordo. Era para cair aonde? Era para caís comigo. Agora perdemos o cofre. Ah, o cofre está aqui em baixo. Cai! Está bem. Anda cá rápido. Aqui, aqui, aqui. Precisai de material. Tens material. Ok. Ok, ajude-me a partir aqui. Eu tenho esse. Está aqui o material. É só partir aqui. Está aqui o cofre. Deixa-me trancar-nos. Já abri boeda vezes o cofre. Eu vou trancar aqui, trancar aqui. Maião. Vou abrir. Abra aqui, eu também já abri. Pronto, para abrir o cofre. Olha aí, Hugo. Olha aqui, olha aqui. Ah, boa coisa. Deixamos no mínimo alguma arma para mim. Olha-me isso tudo. Olha-se cá. Deixa alguma coisa para mim, se deixa eu ver. Olha, sai por aqui. Sai por aí, pela cabine. Essa é essa. Primeiro shield. Já tenho dois shield. Espera aí. Olha aqui, espera aí. Tenho uma coisa para ti. Estava a utilizar também. Está a apanhar a alto. Sempre. Tudo certo. Vamos lá. Não. Tu deixaste o arco. Não, o arco. Queres que eu leve? Eu não deixo estar que eu volto. Ah? Deixa estar que eu volto. Não, não. Não tens como voltar, não tens como voltar. Ah, agora eu fui. Vai, empresta aí. Empresta o quê? O arco. Mas eu deixei o arco. Tu disseste que ias voltar. Eu não sabia que não dá para voltar. Oh, papeles, como é que eu volto? Já não dá para voltar. Bora, 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 bora. Estou a usar. Tenho um arco aqui comigo. Eu já te dropo. Só base. Só base agora primeiro. Eu já te dropo tipo lá na safe ou quando pudermos parar. Agora passar aqui por um ponto. Apanha o barco. É o gi por aqui. Está aqui. Quando eu estou, quando eu vi. Já não estou. Primeiro pausa. What? Está tudo. Está tudo na base. Ah, Hugo. Não fales palavrões. Aquele sinalzinho está ali a aprender a procurar já. Sabes o sinalzinho? Conheces o sinalzinho, Hugo? Qual é o sinal? Aquele sinalzinho do AdSense. AdSense cancelado. Eu odeio ouvir esse nome. Drop aí, Hugo. Toma arco. Só estou a deixar porque é a tua primeira vez. Depois... Fazemos diferente. Eu é que estou a gravar o vídeo e faço conteúdo. Cara. Meu amigo. Eu não ia dizer nada. Cara. Carinho. Carinho. Eu ia dizer carinho no Hugo. Eu faço carinho nele. Não é Hugo? É Hugo? Aham. O barco está mesmo falso. Olha, não falo-se nada sobre onde é que a gente mora. Nem onde é que a gente viva. Se não estou a dois tiros aqui. Quer dizer, eu vou dizer. Esperar aí. Eu vou dizer. Oh Malta. Nós vivemos em fontes salgadas, mas... Hoje temos os outros para dar uma volta, sabe? De avião. Quer dizer, não. Aquilo foi de óleos. Foi... Foi dez reais a volta à ilha. E agora começaram-nos a matar e nós começamos a ser doidos. Para quem viu aves de trapina vai entender a frase que eu vou dizer agora. Tá bem? Eu vou dizer agora. Apropulamentos. Pronto. Quem viu aves vai entender o que é que significa. Por exemplo, o Hugo não entende-se. Ataque terrorista, Léo. Ataque terrorista? Mas sabes que... Eu sou Farla Kinaki e espera aí. Estão-me a roubar o emprego? Não, 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 não. Não. Não, mas roubar o emprego para quê? Não. Já disse que não. Não quero. Não vou deixar. Tu matas esse que eu mato a mim. Eu gosto de armas boas boas. Tem aquela SCAR que dá turbina. Chama-se para a ponta de fogo. Não, 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 não. SCAR turbina. Aquela SCAR mítica. Na vez. Oh não, é tambor. Essa é tambor. Esquece. É confundido. Oh, parem de acertar em mim. Ele não. Ele está-me a tirar o coiso. Hugo, ele me tirou aquela coisa. Eu me segurei e me tirou aquilo. Do bolso. O ladrão. Ele me tirou o meu coiso do cofre. Ele me tirou as armas. Oh, mano, a sério. Foi quase, foi quase. O que é isso? 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 Acho que estou fazendo o meu bocal errado. Eu devia ser a... Esse Kinoar Lequin, o estilo que estou a utilizar, devia ser o inteligente. Porque este apareceu nas aves de rapina. O outro estilo é só dos padrão suicida. Eu não quero ser suicida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então? O Glepper fica no navio. No iate. Fica o Glepper. Fica o Glepper e a Scarpe pesada mítica. Fico todo confuso. Eu também esta temporada. Está deixando boeda confusa as coisas. Oh. Eu estou muito curioso para saber o que é que. O que é que os coisas vão fazer de mudanças. Tipo. Eles dizem. Você pode mudar o destino no mapa. Permanentemente no teaser. Se escolhendo dos lados. Eu vou escrever uma coisa do Shadow. O Shadow? Eu também. As skins do Shadow. As skins do Shadow. Não. Não. Há boeda gente que prefere o do Ben. Acredita. A sério? A minha skin. É uma skin terrorífica. Então eu gosto de coisas de terror. No tubarão é que esta a Scar. A Scar pode ficar para ti. E depois quando encontrarmos a pessoa que tem a tambora. A gente mata e fica para mim. Ah. Pode ser. Pode ser. É justo. É justo. É justo a troca. É justo a troca. O que é que prefira a tabu? Ah. Depois eu vou ter que encerrar o vídeo. Até para ganhar esta. Sim sim sim. Vou encerrar para ir comer. Que ainda não comi. Mas vamos tentar ganhar esta no mesmo. Vamos rapidamente ali a coisa do tubarão. Há uma coisa que eu ainda não entendi. O que é que isto tem de tubarão? O que é que isto tem de tubarão? O que é que isto tem de tubarão? Segue. Eu sou muito seco. Olha. Caí numa tática. Caí numa tática. Espera ai. Pensar que tens caído numa casa. Caíste numa tática. Ah. Falei que fui tentar abrir um baú. Não me fez ter caído numa shotgun. Olha um xildão. O primo do... Encontrei o primo do... o xildão. Tem C4 e está ali o gás das letras. Opa. C4. Ah. Já estão. Já estão matando. Man. Os gás não aguentam ser spammers. Eu acabei de cair. Olha isto tudo bugado. Deixa-me comer um peixe. Espera ai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá comigo. Ok. 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 Só mudei um pedacinho de um vídeo. Para poder dizer uma coisa. Ok Hugo. Bora ser pro player. Como tu nunca foste. Hugo atrás-te. Atrás-te. Sabia. Se morres vou ter que me ir embora Hugo. Não morres. Atrás. Atrás. Oh. Em vários animais. Veio um barco. Bom, este dia já está muito mais longo que o normal Então pessoal, até à próxima Espera aí, vamos bater aqui hoje 40 segundos, só para que sim 3, 2, 1 e... Tchau